Morre Graciane Azevedo, que disputou o posto de Morena do Tcham com Sheila Carvalho, aos 47 anos. Graciane Azevedo, que disputou o posto de Morena do Tcham, sendo finalista com Sheila Carvalho, Viviane Araújo e Rosiane Pinheiro em 1997, morreu, aos 47 anos. Conforme o comunicado divulgado nas redes sociais da ex-dançarina, ela teve um infarto neste sábado, dia 18 de outubro, e não resistiu. Com enorme pesar, informamos o falecimento de nossa querida Graciane Azevedo. Ela infartou esta manhã e infelizmente não resistiu. Em breve, daremos mais informações sobre o sepultamento. Nesse momento de dor, pedimos um pouco de paciência para que possamos resolver como daremos seguimento ao seu legado, diz o posto. Em conversa com a revista Ken, Rosiane lamentou a morte da colega. Lembro dela dançando no programa do Faustão. Muito triste, ela era uma pessoa incrível. Nas redes sociais, a ex-gang do samba declarou. Meu Deus, que tristeza. Uma mulher guerreira de fé e com muita alegria. Todo o meu sentimento à família. Que Deus conforte o coração de vocês. Seguidores também lamentaram. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Muita luz e paz a essa família. Diz uma pessoa. Estou sem acreditar. A ficha ainda não caiu. Declarou outra. Inacreditável. Guardarei em meu coração e serei grata por tanto carinho. Levarei para a vida as lindas memórias. Descansa nos braços do pai, meu amorzinho. Acrescentou mais uma. Após perder o concurso, Graciane seguiu investindo na dança, mas no ramo da educação. Ela se tornou empresária e abriu uma escola de dança que já possui 25 anos de funcionamento. Ela deixa um filho, Manuel Azevedo. É com pesar que comunicamos o falecimento de Graciane Azevedo, que disputou o posto de Morena do Tchan com Sheila Carvalho, aos 47 anos. Música 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 Música